Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janine. O que você está fazendo, careca esquisito? Eu estava relaxando tranquilamente até uma pirralha chata aparecer. Relaxando de que se você não faz nada, careca esquisito? Era só o que me faltava. Será que tem como isso piorar? Troll, vim cobrar o aluguel. Eu e minha grande boca. Pois fique sabendo, Partman, que você não pode me cobrar o aluguel, porque a Janine está aqui. E o que tem isso a ver? Você não pode me insultar ou me bater na frente de uma criança, porque isso seria um mal exemplo. Bom, nisso você tem razão, Troll. Eu vou embora, careca esquisito, até mais. Você fica aqui, Janine. Mas eu preciso ir ao mercado com a mamãe careca esquisito. E eu posso ir com vocês? A mamãe não gosta nem um pouco de você. Não se preocupe, Troll. Quando a Janine for embora eu vou te dar a lição que você merece. Pois fique sabendo, Partman, que a Janine me do atre e jamais sairia de perto do poderoso Troll. Espera aí. Para onde ela foi? Volte já aqui, Janine. A Janine foi embora. Então você já sabe, não é Troll? Ei, oi. Com o Partman eu já apanhei de todos do bairro. Olá, careca esquisito. O que houve com você? O que houve comigo? Por sua culpa o Partman me encheu de porrada. Por que você foi embora sem minha autorização? Eu não fui embora, careca esquisito. Eu só tinha ido ao banheiro. O que esse botão na sua cama faz, careca esquisito? Não faça isso, Janine. Ih. Foi mal. Desculpe, careca esquisito. Até mais, careca esquisito. Puta que pariu. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso.